Hoje, vou fazer um tour aqui pela minha casa no Porto, mostrar tudo pra vocês e falar quanto que eu pago de aluguel. O vídeo mais pedido chegou. Vamos começar pela parte que eu mais gosto dessa casa, que é o quarto. Você já vai entender o porquê. Deixa eu começar mostrando aqui. Essa casa aqui não tem aquecedor com gás. Eu não gosto de aquecedor assim porque ele gasta com ar-condicionado, quente e frio, porque ele gasta muita energia elétrica. Então eu prefiro com gás, mas essa casa aqui não tem. O chão de madeira, madeira mesmo, top. Esse espelho aqui que eu comprei no IKEA, isso aqui já tava na casa. Aqui a gente tem a janela, já vou mostrar a vista pra vocês. E aqui é a cama, ó. Gente, essa é a melhor cama que eu já dormi, sério. Eu vim morar fora sendo estagiária, né? Então, embora eu morasse no centro, eram umas camas da IKEA, que é uma loja daqui, uma loja sueca, que é bem barata. Que é, inclusive, onde eu comprei essas almofadas aqui, essa luz, tudo porque são móveis baratos e móveis que você pode montar sozinha em casa. E aí, o que que acontece? As minhas camas eram sempre muito ruins. Cara, quando eu cheguei nessa cama, ah, eu falei, é aqui mesmo. Cara, essa cama aqui é a melhor cama desde que eu vim morar na Europa. E, nossa, é outra vida você dormir numa cama boa, né? Enfim, às vezes, quando a gente vai começar a vida fora, tem uns perrengues e eu gosto de falar, pra ficar bem claro, que nem sempre esse quarto e essa estrutura que vocês estão vendo aqui foi assim. Comecei bem de baixo. Enfim, continuando a nossa tour aqui, já vou mostrar a view, que é a melhor parte. Aqui estão as minhas malas, né? Porque eu vou mudar de país, mas esse é tema pra um outro vídeo. Aí tem esse guarda-roupa aqui, esse colchão de ar e tem essa mesa aqui com essa cadeira. Bem, essa aqui é a melhor parte, gente. Olha essa view, sério. Ó, uma sacadinha aqui pequena. E aqui que eu faço meu bom dia todos os dias, ó, com meu petrolinho. Lindo, né? O prédio é caindo nos pedaços, né? Mas essa parte não importa. Aí, voltando... E eu gosto também dessas janelas, ó, porque é aquelas janelas alemã. Assim ela veda bem, então, ó, não dá pra escutar nada de barulho lá fora. Aqui ela abre completa. E quando eu coloco assim, ela abre pra cima, ó. Então é gostoso que você abre aqui, fica entrando um ventinho. Agora eu vou fechar aqui pra manter a casa quente. O bom dessa casa aqui, deixa eu até aproveitar o espelho pra falar. O bom dessa casa aqui é que ela mantém a temperatura. Então, eu ainda não usei isso aqui. E a casa fica bem... Assim, eu fecho bem as janelas assim. E aí ela fica bem quente. Ah, aqui tem o grande X também. Deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu pegar um tripé pra não ficar só a minha mão mostrando, né? Meu super tripé. Leve, fácil de carregar. Deixa eu esconder aqui que essa parte da casa eu ainda vou mostrar. E vou colocar meu blazer também que tá frio. Pra continuarmos o tour na casa. Não, isso aqui deixa eu mostrar que isso aqui é a cara da riqueza. A cortina é elétrica, olha. Tanto essa, quanto essa aqui, ó. Muito top, né? Quando eu vi eu fiquei, meu Deus! E a view aqui é muito bonita, sério. Eu deixo um pouco fechado, assim. Porque como eu não tenho cortina e eu não quis instalar também. Pra não ficar muito exposto, assim, pros vizinhos, né? Eu vou até fechar todo ele aqui. Enfim, gostei muito disso. E o quarto, ele é bem grande, né? Quando a gente olha, a gente tem todo esse espaço aqui. E esse espaço do guarda-roupa aqui, inclusive, dá pra fazer um closet. Olha só. Ó, aqui é a parte da cama. Aqui dava facilmente, ó, pra fazer um closet. Eu até desconfio que era um closet antes. Por essa estrutura aqui, né? Ou era um outro quarto e eles fecharam a porta aqui. Porque olha o tamanho disso aqui. É muito grande. E aí daqui do quarto, a gente vai para o banheiro. Mas antes, deixa eu mostrar. Esse apartamento é tão antigo. Olha isso. Pra você ver quem tá vindo. Isso aqui é gigante, ó. É do tamanho da minha mão. Aí tem aqui o recadinho pra jogar no lixo, pra não esquecer. E tem essa trava aqui na porta. Aqui também tem, ó, o botão pra abrir a porta lá embaixo. E, gente, deixa eu mostrar isso aqui. O banheiro para tudo. Esse chão é de madeira, ó. Esse chão é de madeira. O banheiro é super grande, ó. Tem essa parte aqui pra colocar a coisarada. Aí tem a pia aqui, ó. Tem um espelho. Tem o bidê. Paso aqui. E olha esse vidro que legal que ficou. Eu adorei esse vidro, assim, nesse formato. E ele não espirra muita água aqui. Esse chão aí, tipo, aqui é de madeira. Mas é uma madeira selada, ó. Mas quem morava aqui antes não cuidava muito. É meio... Meio escuro. Mas olha... Ui! Quase caí que aqui tem um degrau. Olha que coisa mais linda. Ih, não tem janela aqui, ó. Não sei se dá pra ouvir o barulho, mas tem um exaustor. Mas, cara, eu achei linda essa madeira. Mas também ficava preocupada, né? Tipo, ai, tem que cuidar aqui pra não estragar esse negócio, né? Mas, ó. É bem, bem grande mesmo. E agora, vamos para a cozinha. Agora, vindo aqui para a cozinha... Ah! Essa aqui é a parte que eu mais gosto. Deixa eu começar mostrando aqui, ó. A parte do café. Ó, essa mesinha não tinha aqui. Eu comprei. Essa cafeteira eu ganhei. Só que isso já tinha na casa. A torradeira e a chaleira elétrica. E aqui é onde eu deixo minhas coisas, ó. Whey protein, granola. Agora não tem nada. Quase que eu tô me mudando já, né? Mas aqui eu deixo minhas vitaminas e tudo. Aqui, o que que nós temos? Todo o apartamento é dessas gavetas que empurra e tal, ó. Aqui tem os talheres, todos que já tinha. Aqui tem, enfim, prato, panela. E, cara, uma das coisas que eu mais gosto aqui é máquina de lavar louça. Gente, isso aqui é maravilhoso, ó. Inclusive tá cheio de louça aqui. Que já estão secas e eu tenho que guardar. Isso aqui salva relacionamentos, casamentos, salva as unhas. Que tem que fazer, inclusive. Nós também devemos falar a verdade. Pronto. Aqui tem o lixinho e aqui tem... Cara, isso aqui é sensacional, tá? Porque a máquina, quando ela tá fazendo a centrífuga, né? Ela faz muito barulho. Aí tem essa porta aqui, ó. Pra você fechar e não fazer barulho. Mas basicamente aqui é meio que o que eles chamam de arrumo, né? Aqui é onde tá a máquina. Isso aqui é pra guardar grãos. Mas, meu Deus, eu nunca usei isso aqui. Segundo eles é pra guardar grãos, mas nunca pesquisei no Google. Agora eu não consigo guardar. Aí tem algumas prateleiras aqui. Aqui tem os itens de limpeza e aqui é cheio de coisa. Tapete, sacola, tudo. Aí o que eu mais gosto também é essa mesa de centro, ó. Aqui tem um fogão de indução. Mesa de centro não, desculpa. Essa cozinha de centro aqui, né? Com uma pia bem funda aqui pra lavar as coisas. Ali tem as frutas. Essa jarra aqui, gente, usa muito quando você vem pra Europa. É uma jarra da BWT. Tem na Amazon pra comprar. E você vai trocando filtro, porque aqui a água tem muito calcário. Em Portugal ainda tem menos. Por exemplo, na Itália é horroroso. Então eu super indico você comprar também. Mas olha que gostoso você está aqui cozinhando. Deixa eu até pegar outra view aqui. Cara, olha que chuchuzinho isso aqui. Você recebe pessoas ali. As pessoas estão ali sentadas. Eu não tenho um sofá. Eu já vou mostrar ali. Mas tem um sofá. Você está aqui cozinhando aqui. Com esse espaço gigante. Ou seja, uma pessoa, por exemplo, quer ajudar a cozinhar naquela mesa pequenininha, né? Tem uma pessoa aqui cozinhando, arrumando aqui. Aqui a outra pessoa pode ficar aqui do lado. Ou pode até colocar uns bancos aqui, né? Pra pessoa sentar. Aqui tem um exaustor, ó. Também tem luz pra cozinhar. Cara, isso aqui é sensacional. O sonho é, na minha casa, quando eu comprar minha casa, ter esse centro, essa mesa aqui, com o fogão e a pia no centro da cozinha. Sério. Isso aqui é maravilhoso. A única coisa que eu acho que poderia ser melhor aqui. Talvez isso aqui poderia estar um pouco mais avançado e os armários serem aqui. Porque hoje os armários ficam daquele lado. Então eu estou aqui cozinhando. Eu tenho que ir lá do outro lado pegar um copo. Ou tenho que pegar alguma comida e tudo. Porque do lado de cá não cabe, né? Esse lado aqui é onde ficam os talheres, as coisas. Então o espaço é um pouco limitado. Mas assim, lindo, né? Então, ó. Estava aqui. Aí aqui também tem a porta com os talheres. Tem forno. Tem micro-ondas. Aqui a geladeira com as minhas fatinhas. E aí aqui tem a mesa. Aqui também tem o ar-condicionado. Tem aqui esse rack aqui pra TV. Muito bonito com, gente, esse negócio aqui, tá? Esse rádio aqui é um rádio tipo de colecionador. Isso aqui vale tipo 300 euros. Eu vou limpar. Eu passo até um carinho nele pra não estragar, né? A parte dos meus livros já não estão aqui. Que eu já coloquei aqui nessa mala pra eu viajar. Mas, ó. Tem a TV. Inclusive, a TV aqui, se você pegar um plano, por exemplo, de 24 meses, geralmente você ganha um plano de TV junto. Aí tem essa cadeira aqui maravilhosa. Nossa, essa cadeira aqui abraça, sério. E aqui o ideal seria ter um sofá, né? Mas como eu trabalho e também eu tava recebendo amigos, então eu tinha lá no quarto uma mesa. E aqui a mesa que eu trabalho. E aqui também tem mais luz, ó. Olha essa porta. Que top aqui. Então, ó. Flores lindas. Sentei o cheiro da flor. Ai, gente, eu amo flor, sério. Quer me dar um presente da flor? Eu amo ir colocar assim na casa. Olha que lindo que fica. Mas, ó. Tem esse tapete aqui também que era da casa. Daí aqui, basicamente, fica a mesa, o computador. Tem essa planta aqui que eu amo de paixão. Sério. Quando eu for ter a minha própria casa também quero tê-la. Agora eu vou dar pra uma amiga. E aí aqui fica todo o meu site montado, né? Com a luz e tudo no quarto ia ficar muita coisarada. Então, por isso também que eu optei por colocar aqui. Mas se colocar um sofá aqui fica muito legal, ó. Então fica... Imagina um sofá aqui. As pessoas aqui assistindo, né? As pessoas que você tá recebendo na sua casa. Pá, pá, pá. E essa view aqui. Agora, continuando aqui, tem essa parte de fora que tá meio bagunçada. Que eu vou mudar. Então eu pendurei aqui as roupas, ó. Tem essa parte aqui. E tem aqui também o varal. Eles estão construindo um prédio aqui na parte de trás. Mas em breve vai terminar. Eles vão tirar toda essa estrutura aqui. Bem bonito, bem gostoso. Ó, é uma sacada bem grande. Uma mesa de quatro cadeiras. Os panos estão aqui. Mas tem... Gente, caberia no varal, mas eu coloquei aqui. Porque se eles ficarem muito juntos, como o Portugal é muito úmido e agora o inverno tá chegando, eles ficam cheirando bem ruim. Ó. E aqui, mesmo esquema, né? A porta aqui também emveda. Fica bem quente dentro de casa. É bem importante você observar tanto a questão do aquecimento. Porque aqui na Europa realmente fica muito frio. Eu até tenho um outro vídeo aqui no canal da casa que eu morei na Hungria. Você pode estar dando uma olhada lá. Vou deixar no cardzinho aqui pra você e também na descrição. E você olhar as janelas também. Porque o que acontece? Se a janela não veda muito bem, né? Se é uma janela muito antiga, tem que tomar muito cuidado. Porque daí o frio entra pelas laterais da janela. E aí a casa fica muito fria. E aí você tem que gastar mais gás para aquecer a casa. Essa casa aqui eu encontrei no Idealista. Que é um site pra você procurar apartamentos aqui. Tem grupos de Facebook também. Tem OLX e outros sites. Mas o que eu mais gosto, que eu mais gostei tanto pra Itália quanto pra cá. É o Idealista. Funciona muito bem. Tem apartamentos muito bons. Eu também acho que tem menos scam de pessoas que querem te dar golpe, etc. E foi lá que eu encontrei. Essa casa aqui. Quando eu comecei ativamente procurar até conseguir a casa. Foi um pouco menos de um mês. E foi um período muito bom. Que tinham bastante apartamentos. Que foi antes dos estudantes chegarem. Que foi em junho. Geralmente os estudantes chegam em agosto pra começar a estudar em setembro. Então é bom que você fuja um pouco dessa época. E aí eu levei mais ou menos um mês aí pra encontrar essa casa aqui. Falando da pedrada né. Que eu sei que vocês querem saber quanto que eu pago. Nesta casa gigantesca. Aqui onde eu estou é bem no centro do porto. Então se você olhar no mapa né. Depois você pode pesquisar. Eu moro bem perto daquele lugar onde tem aquela praça gigantesca. Que eles chamam de Aliados. E tem lá o porto onde as pessoas tiram foto. Então é muito, muito central. Muito turístico. Eu queria viver essa experiência de morar bem no centro. E pra realmente conhecer e andar por aqui. Mas quando você vai morar no centro. Os preços são muito mais elevados. Porém, todavia, esta casa para os padrões e para os preços daqui. Ela está bem abaixo do mercado. Uma casa nesse padrão aqui fica em torno de 1.200, 1.500 euros. A depender da casa, do tipo de contrato. Enfim, tem muitos and and ifs pra chegar no preço né. Mas nessa casa aqui eu pago 950 euros para morar aqui. Obviamente que se você for morar sozinho. Uma casa desse tamanho não tem nem necessidade. E segundo, se você vai morar em casal. Acaba sendo muito mais barato né. Fica aí basicamente 500 euros para cada um. E aí, ainda tem a questão da eletricidade. Da internet e da água né. Como eu falei aqui, é tudo elétrico. Não tem gás. Então hoje eu pago basicamente 40 da internet. Mas eu tenho internet mais rápida porque eu trabalho com a internet. Trabalho com transmissões ao vivo. Uns 60 aí mais ou menos de eletricidade. E a água aí dá uns 15, 20 euros aí por mês. Porque eu uso bastante mesmo. Lavo bastante roupa. Eu uso ali a máquina de lavar a todo momento. Então dá mais ou menos esse preço aí. Então vai dar aí uns 500 euros para cada um se fosse morar em casal. O que não é um preço ruim. É um preço muito bom. E claro, se você morar mais afastado do centro. Se você não precisa ser nem muito longe daqui. Você já consegue encontrar casas mais ou menos nesse tamanho. Ou talvez um pouco menor. Por 800, 750. E se você ficar mais afastado ainda, mais barato. O que eu sempre dou de dica é. More perto do metrô. Então quando eu vim morar para Portugal. Eu não vim morar aqui direto nessa casa. Eu dividi casa com outras pessoas né. Então você vai começar num novo país. Cara, não começa com os dois pés na porta sabe. Você está começando a vida. Vai dividir casa com pessoas. Você vai descobrir tudo sobre o país. Você tem com quem contar. Às vezes você vai ficar doente. Aprende tudo. Vai pagar mais barato. Vai conseguir juntar uma grana. E depois você muda para uma casa desse tamanho. Que foi exatamente o que eu fiz. Eu comecei dividindo casa. Pagava 410 euros agora. Por último ali na casa onde eu morava. E aí depois de um tempo eu falei. Ah, quero morar sozinha agora. E aí eu comecei a pesquisar. E em um mês encontrei essa casa aqui. E vim para cá. E vim morar aqui. E foi muito tranquilo. Não precisou de enfiador. Não precisou de 300 mil documentos e tudo. Eu fiz uma carta motivacional muito bem escrita. Demonstrei que eu tinha as condições suficientes para pagar esse apartamento aqui. E basicamente minha documentação já que eu tinha que ir de Portugal. De alguns documentos que você tem que ter. Como o teu CPF. Como o teu cartão de residência. Eu mostrei isso para eles. E tudo bem. Então de novo. É óbvio que se você vier morar aqui no centro. Você vai pagar mais caro. E não tem também necessidade né. Inclusive se você for ter carro. Aqui é um inferno de estacionar. É muito melhor você morar talvez um pouco mais afastado. Mais perto da linha do metrô. E às vezes 10, 15 minutos você já está aqui no centro. Igualmente. Ou também lugares com linhas de ônibus. Também é super possível. Mas o metrô é sempre muito melhor. Então busque sempre morar perto do metrô. Mesmo que seja mais afastado. Se for perto do metrô. Você vai conseguir se deslocar tranquilamente por aqui. Eu sei que as pessoas alarmam muito em relação a moradia e tudo. Mas assim. O que eu posso dizer de uma pessoa que já morou em três países. Veio aqui para Portugal. Foi dividir casa. Depois pegou casa aqui sabe. E depois veio morar sozinha. Cara pesquisa todos os dias sabe. Eu entrava no site todos os dias. Eu entrei lá no site do idealista. Tem uma opção lá de você ativar para receber notificações. Nunca mandava mensagens. Oi tudo bem. Tenho interesse no apartamento. Não. Sempre tinha uma mensagem completa. Oi tudo bem. Tenho interesse nesse apartamento. Eu trabalho com isso. Eu estou buscando isso. Eu vi que a casa tem não sei o que. Teria disponibilidade para ver. Cara já manda uma mensagem completa sabe. Faz a tua parte. Faz o teu trabalho. De mandar aí uma mensagem bem completa. Para que você vá ver esse apartamento. E a pessoa quer tanto alugar logo o apartamento. Assim como você quer alugar o apartamento para você. Então. Ajude a pessoa que está alugando nesse processo. Sabe. As pessoas aqui. Mandam coisa de qualquer jeito. Manda documento faltando sabe. Já deixa tudo preparadinho. Deixa uma carta motivacional mais ou menos preparada. Para você mandar para o dono. Isso ajuda muito. E foi o que eu fiz. Eu escrevi uma carta motivacional. Mandei todos os meus documentos juntos e tal. Porque você vai avaliar a casa com outras pessoas. E eles fazem um processo seletivo. Só que todo mundo faz tudo de qualquer jeito né gente. Daí vem. Vem a casa. Vem todo detonado. Vem assim. Ai sei lá. De mau humor. Sabe. Trata bem a pessoa. Faz uma carta. Se interesse. Faça perguntas da casa. E se faça interessantes também. E gere segurança para o dono. Você não precisa estar ganhando rios de dinheiro para conseguir uma casa nesse valor. Mas também você tem que fazer a sua parte de mostrar. Olha. Eu tenho condições de pagar essa casa. Eu e meu esposo. Ou eu sozinho. E eu estou buscando isso aqui. Eu sou uma pessoa muito tranquila. Eu não faço barulho. Eu sou uma pessoa muito limpa. Se você já morou em outro lugar. Você pode até pegar uma referência de um lugar que você morou também. E mandar essa carta de referência para o dono. Se você já morou em outra casa. Outro apartamento. Isso ajuda bastante. E é isso. Espero que você tenha gostado do tour dessa casa. Hoje estou gravando esse vídeo no domingo. Na quarta-feira já estou me mudando aqui. Para novos desafios. Mas vou sentir muita falta. Eu fui muito feliz aqui. Nem vou falar muito. Porque eu sou canceriana. Eu não choro. Mas eu amo essa casa. Eu amo esse lugar. Foi a primeira vez que eu morei numa casa. Numa estrutura assim. Como eu falei. Eu sempre dividi casa para economizar. Eu vim começar a vida aqui fora. Então não cheguei com os dois pés na porta. Então ter vivido essa experiência. Significou muito para mim. E tenha ciência que você vai chegar aqui. Vai ter esse processo de você estar começando um novo país. Junte dinheiro. Pense no seu futuro. Em tudo que você for fazer. E quando chegar o momento. Quando você estiver com um salário melhor. Quando você estiver com uma estrutura melhor. Você dá o próximo passo. De pegar uma casa legal. Quem sabe você vai arrumar um namorado. Uma namorada aqui. Vocês vão morar juntos. Vão casar. Então cada coisa no seu tempo. Pesquise muito bem. Faça a sua parte. Eu tenho certeza. Que você vai encontrar algo muito bom. Aqui no Porto. É isso. O vídeo de hoje fica por aqui. Deixa aqui o seu comentário se você gostou. Um grande beijo. E até a próxima.